Gênesis capítulo 34 Diná, filha de Leia, que esta tivera de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu-a-se quem, filho de Amor o Evel, príncipe da terra, e tomando-a, deitou-se com ela e humilhou-a. Assim se apegou a sua alma a Diná, filha de Jacó, e amando a donzela, falou-lhe afetuosamente. Então disse-se quem amou seu pai, consegue-me esta donzela por mulher. Ora, Jacó ouviu que Siquem havia contaminado a Diná sua filha. Entretanto, estando seus filhos no campo com o gado, calou-se Jacó até que viesse. Amor, pai de Siquem, saiu a fim de falar com Jacó. Os filhos de Jacó, pois, vieram do campo logo que souberam do caso, e entristeceram-se e iraram-se muito, porque Siquem havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. Então falou amor com eles, dizendo, a alma de meu filho Siquem afeiçoou-se fortemente a vossa filha, dai-lhe, peço-vos, por mulher. Também aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e recebei as nossas. Assim habitareis conosco, a terra estará diante de vós, habitai e negociai nela, e nela adquiri propriedades. Depois disse-se quem ao pai e aos irmãos dela, ache eu graça aos vossos olhos, e darei o que me disserdes. Exigi de mim o que quiserdes em dote presentes, e darei o que me pedirdes, somente dai-me a donzela por mulher. Então os filhos de Jacó, respondendo, falaram enganosamente a Siquem e amor, seu pai, porque disse quem havia contaminado Adiná, sua irmã. E lhes disseram, não podemos fazer peísto, dar a nossa irmã um homem circunciso, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob esta única condição consentiremos, se vos tornardes como nós, circuncidando-se todo varão entre vós. Então vos daremos nossas filhas a vós, e receberemos vossas filhas para nós, assim habitaremos convosco e nos tornaremos um só povo. Mas se não nos ouvirdes, e não vos circuncidades, levaremos nossa filha e nos iremos embora. E suas palavras agradaram a Amor e a Siquem, seu filho. Não tardou, pois, o mancebo em fazer isso, porque se agradava da filha de Jacó. Era ele o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquem, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade, dizendo, Estes homens são pacíficos para conosco, portanto habitem na terra e negociem nela, pois é bastante espaçosa para eles. Recebamos por mulheres as suas filhas, e lhes demos as nossas. Mas sob uma única condição é que consentirão aqueles homens em habitar conosco para nos tornarmos um só povo, se todo varão entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas aquisições, e todos os seus animais, não serão nossos. Consintamos somente com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquem, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo varão, todos os que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens estavam doridos, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram na cidade com toda a segurança e mataram todo varão. Mataram também ao fio da espada a Amor e a Siquem, seu filho, e tirando Diná da casa de Siquem, saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. Tomaram-lhes os rebanhos, os bois, os jumentos, e o que havia tanto na cidade como no campo. E todos os seus bens, e todos os seus pequeninos, e as suas mulheres, levaram por presa, e despojando as casas, levaram tudo o que havia nelas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, tendes-me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e periseus. Tendo eu pouca gente, eles se ajuntarão e me ferirão, e serei destruído, eu com minha casa. Ao que responderam, devia ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta. Gênesis capítulo 35 Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da feice de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó a sua família, e a todos os que com ele estavam, lançai-for os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos, e subamos a Betel, ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho por onde andei. Entregaram, pois, a Jacó a todos os deuses estranhos, que tinham nas mãos, e as arrecadas que pendiam das suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquem. Então partiram, e o terror de Deus sobreveio às cidades que lhes estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, está Betel, ele todo o povo que estava com ele. Edificou ali um altar, e chamou ao lugar e ao Betel, porque ali Deus se lhe tinha manifestado quando fugia da feice de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, ao qual se chamou Alom-Bacut. Apareceu Deus outra vez a Jacó, quando ele voltou de Padam-Aran, e o abençoou. E disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais, eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. A terra que dei a Abraão e a Isaac, a te adarei, também a tua descendência depois de te adarei. E Deus subiu dele, do lugar onde lhe falará. Então Jacó erigiu uma coluna no lugar onde Deus lhe falará, uma coluna de pedra, e sobre ela derramou uma libação e deitou-lhe também azeite. E Jacó chamou Betel ao lugar onde Deus lhe falará. Depois partiram de Betel, e faltando ainda um trecho pequeno para chegar a Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto, e custou-lhe o dar à luz. Quando ela estava nas dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Então Raquel, ao sair-lhe a alma, porque morreu, chamou ao filho Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, estar Betelém. E Jacó erigiu uma coluna sobre a sua sepultura, está é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel, e amou a sua tenda além de Migdal Éder. Quando Israel habitava naquela terra, foi Rubem e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram doze os filhos de Jacó. Os filhos de Leia, Rubem o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Aser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padam Aram. Jacó veio a seu pai Isaac, a Manri, a Kiriá-Tiaba, Estáhebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. Foram os dias de Isaac cento e oitenta anos. E, exalando o espírito, morreu e foi congregado ao seu povo, velho e cheio de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Gênesis capítulo 36 Estas são as gerações de Esaú, este é Edom. Esaú tomou dentre as filhas de Canaã suas mulheres, Ada, filha de Elom o Eteu, e Aulíbama, filha de Ana, filha de Zibião o Evel. E Basimate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada teve de Esaú Elifaz, e Basimate teve a Reuel. E Aulíbama teve a Jeús, Jalão e Corá, estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Depois Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todas as almas de sua casa, seu gado, todos os seus animais e todos os seus bens, que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se para outra terra, apartando-se de seu irmão Jacó. Porque os seus bens eram abundantes demais para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto Esaú habitou no monte de Seir, Esaú e Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomeus, no monte de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú, Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, Reuel, filho de Basimát, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram, Temã, Omar, Zepho, Gatã e Kenais. Tinham na era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Reuel, Naate e Zerá, Salma e Mizá. Foram estes os filhos de Basimát, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olíbama, filha de Ana, filha de Zibião, mulher de Esaú. Ela teve de Esaú Jeús, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú, dos filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zepho, Kenais, Corá, Gatã e Amaleque. São estes os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. Esses são os filhos de Ada. Estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Salma e Mizá. Esses são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. Esses são os filhos de Basimát, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Olíbama, mulher de Esaú, os chefes de Eus, Jalão e Corá. Esses são os chefes que nasceram a Líbama, filha de Ana, mulher de Esaú. Esses são os filhos de Esaú, e esses seus príncipes, ele é Edom. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra, Lotã, Sobal, Zibião, Anás. Dizon, Ezer e Dizan, esses são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram, Hori e Amã, e a irmã de Lotã era Tímana. Estes são os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Cepho e Onão. Estes são os filhos de Zibião, Aias e Anás. Este é o Anás que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibião, seu pai. São estes os filhos de Ana, Dizon e Olíbama, filha de Ana. São estes os filhos de Dizon, Endã, Isbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ezer, Bilã, Závã e Acã. Estes são os filhos de Dizan, Uz e Arã. Estes são os chefes dos Oreus, Lotã, Sobal, Zibião, Anás. Dizon, Ezer e Dizan, esses são os chefes dos Oreus que governaram na terra de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que renasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era de Nabá. Morreu Belá, e Jobabe, filho de Zeradbosa, reinou em seu lugar. Morreu Jobabe, e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, que feriu a Midian no campo de Moab, e o nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e Samela de Masreca reinou em seu lugar. Morreu Samela, e Saúl de Reubote junto ao rio reinou em seu lugar. Morreu Saúl, e Baal Anã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. Morreu Baal Anã, filho de Acbor, e Adar reinou em seu lugar, e o nome da sua cidade era Paú, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matrede, filha de Misaabe. Estes são os nomes dos chefes dos filhos de Esaú, segundo as suas famílias, segundo os seus lugares, pelos seus nomes, os chefes Timana, Alva, Getete. Aulíbama, Elá, Pinon. Kenais, Teman, Mibzar. Magdiel e Irão, esses são os chefes de Edom, segundo as suas habitações, na terra, da sua possessão. Este é Esaú, pai dos Edomeus. Amém. Amém. Amém.